Antes do vídeo, um pequeno aviso, galera, eu estou retornando com o meu canal secundário, onde lá eu trarei muitas informações de futebol, inclusive conteúdos do meu dia a dia. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube e quer ver notícias de futebol e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário, está aqui no primeiro link da inscrição e está aparecendo na tela, vamos bater a meta de 10 mil inscritos lá. Tranquilo? Então vamos se perder tempo, bora pro vídeo. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu troco a vocês um dia um pouco diferente do que o comum, né? É um Elba Responde aqui pra vocês, episódio 5, se eu não me engano. Se eu não me engano, está aqui na tela o episódio correto. E ele estarei se trazendo mais um episódio um dia de segunda-feira, né, galera? Como você sabe, esse episódio costuma sair sempre ao sábado, só que como saíram informações bem importantes sobre o PES, eu resolvi se soltar hoje. Hoje não teria muito conteúdo, então eu resolvi soltar sim um Elba Responde. Vocês cobraram bastante, né, cara? Eu fico feliz que vocês estejam gostando dessa série, assim como eu também estou gostando de gravar ela pra vocês pra responder a dúvida que vocês inscritos têm aqui sobre o PES e o FIFA, beleza? Eu estou fazendo mais sobre o PES, estou me limitando ao PES, porque tem muitas perguntas do PES, né, galera? Eu não estou misturando o PES e o FIFA num vídeo só, então eu estou pegando sempre de um game só. Mas eu vou tentar sempre fazer um próximo episódio com apenas perguntas do FIFA, né? Que tiveram perguntas suficientes pra fazer um vídeo, beleza? Então já deixa o seu gostei aqui abaixo, também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder mais nenhuma informação aí, e eu irei coberto sejam do que for saindo de PES e FIFA e também ver novidades pra ir no canal, né, pessoal? Então eu vou passar por uma reestruturação aqui, vou dar uma mudada um pouco no conteúdo, gravar PES, gravar um pouco de outros conteúdos aqui pra vocês. Então eu espero que vocês curtam, se inscreve aqui abaixo, e sem perder tempo, bora pro vídeo. Boa, pessoal, vamos nessa para a primeira pergunta, que eu peguei a maioria das perguntas lá no Instagram, que tiveram bem mais perguntas, peguei poucas do Facebook, mas eu vou tentar me aprofundar ao máximo e também ser bem resumido, né, galera? Então eu vou tentar explicar ao máximo pra vocês, pra vocês conseguirem se entender de forma bem resumida. A primeira pergunta partiu do Chicopfo, que esse é o nome dele, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele disse o seguinte, Manoelba, PES 2021, qual será o outro time da La Liga licenciada, já que o Mallorca não será? Pode Real Madrid ou Atlético de Madrid? Eu só seleciono essa pergunta mesmo pra fazer o merchan do vídeo, porque eu postei, né, velho? Eu já postei um vídeo falando sobre isso, você ainda se interessou por essa pergunta, quer saber as respostas, dá uma olhada no card aqui acima, porque eu lá expliquei todos esses detalhes, ok? Será que terá alguma outra equipe espanhola licenciada? Nesse vídeo eu trouxe possíveis duas novas equipes que estarão sim, será que é Real Madrid? Será que é Atlético? Dá lá uma conferida, ou espera assim acabar esse vídeo, vai lá e dá uma olhada em todas as novidades. A próxima pergunta, pessoal, partiu do Nunes Joel, Nunes Joel N, que diz, Manoelba, você acha que a eles vão melhorar os modos de jogo por conta que eles serão season update? Bom, os modos de jogo, se eu não me engano, eles se referiram a Master League, o MyClub, o Rumo Estrelado, e será que terá alguma melhoria nesses modos de jogo? Bom, pessoal, como vocês sabem, nos últimos vídeos nós já comprovamos que o PS 2021 será um jogo à parte, apesar de ser um season update, eles só nomearam por esse nome realmente porque será um PS 2020 com pequenas atualizações, mas será que terá modificações? Bom, pessoal, pretendo trazer um vídeo mais resumido ainda essa semana para falar sobre isso, sobre os modos de jogo, se terá alguma melhoria ou não, mas tudo indica que sim, né, pessoal? Eu irei colher as informações para falar com mais exatidão quais serão essas melhorias que eu me refiro, mas sim, tudo indica que sim, que terá melhorias, mas bem pequenininhas, bem pequenininhas mesmo, em relação aos anos anteriores. Então vamos esperar sim para ver as primeiras informações sendo liberadas, e ainda essa semana terá vídeo completasso para falar sobre a Master League, sobre o MyClub e também sobre o Rumo Estrelado, um geralzão de tudo que deve mudar. A próxima pergunta partiu da Elzira Gomes, que diz que diz, fala lá, Mito, se o PES 2021 realmente for um Season Update, caso tenha edições feitas no editor interno do jogo, eu perderia eles após o Season Update? Isso é uma pergunta que eu recebi bastante. O que acontece? Nós tínhamos até então um rumor de que o PES 2021 seria uma atualização em cima do PES 2020, e tudo deu a crer realmente pelo nome que eles deram, né, Season Update. Então é um update de temporada, uma atualização de temporada. Então nós pensamos sim que seria uma atualização em cima do PES 2020. Porém tivemos a confirmação que o PES 2021 será um jogo à parte, ou seja, por ser um jogo à parte, vai ser tudo zerado, zerado, seu time do MyClub vai ser zerado, suas edições, suas edições, vamos dizer aqui nas faces dos jogadores, nas edições, nas transferências, vão ser zeradas, vão ser tudo realmente devido à atualização que eles deram soltar no Day One. Eles vão se soltar numa atualização que deve corrigir isso tudo, e caso você tenha feito as edições no PES 2020, irá ficar apenas no PES 2020. PES 2021 será um outro jogo, apesar de ser bem parecido com o PES 2020. E a próxima partiu do Giovanni Santos, que fala, Manoel, a minha pergunta é o seguinte, você acha que o PES da nova geração vai superar o FIFA? Sabemos que nas licenças o PES perde de lavada. Pra você, o que a Konami deve fazer para superar o FIFA na próxima geração? Bom, ele perguntou a primeira pergunta se eu acho que o PES vai superar o FIFA na nova geração. Bom, pessoal, sinceramente, eu acho que não, né, velho? Eu acho que não. O monopólio da EA Sports já é muito grande comparado ao PES, é muito maior, cara, é muito maior, pra vocês terem ideia. Cada mês que passa, ele solta o seu relatório dos jogos mais vendidos no mês e todo mês é assim, velho. Vocês podem puxar a ficha dos todos os meses anteriores, desde que o FIFA lançou e o PES também. O FIFA sempre lidera a lista em primeiro jogo mais vendido em comparação a todos. Não é apenas jogo de esporte, não é apenas jogo de futebol, não. Todos os jogos. Pode ter The Last of Us, Far Cry, todos os jogos, o FIFA sempre lidera como o mais vendido. E pra vocês terem ideia, o Pro Evolution não aparece nem na lista dos 20 mais vendidos, cara. Vocês têm ideia disso? O FIFA é sempre o primeiro e o PES não aparece nem entre os 20. Não sabemos a colocação dele, se está em 21º, 30º, 40º, não sabemos. Mas, fato é que o Monopoly daí é muito maior do que o PES atualmente, né, cara? É muito maior. Então, acho que vai ser muito difícil algum dia o PES chegar a vender mais que o FIFA, né, pessoal? Falando desse, realmente desse relato que eu fiz aqui pra vocês, vocês também já acreditam que é muito difícil o PES algum dia vender mais que o FIFA, né, velho? Porque é uma diferença muito grande, muito gritante, né, cara? Eu acho que o PES, o FIFA deve vender 10 e o PES deve vender 1. Deve ser essa a média, se não pra mais, né, galera? Então, infelizmente, eu acho que o PES vai ser muito difícil se algum dia eles passarem a EA. Só se a EA fizer muita merda, continuasse mantendo o jogo por 10 anos, a mesma coisa que está mantendo nos últimos anos, com poucas melhorias, e o PES fizer um jogo surpreendente, como tudo, e que irá acontecer, aí quem sabe sim os fãs de FIFA deem uma chance para o PES. Mas, a curto prazo, eu acho que isso não vai acontecer. E ele também perguntou se... Sabemos que o PES pede de lavada para você o que a Konami deve fazer para superar o FIFA nessa próxima geração. O que a Konami deve fazer? Como você sabe, licenças, a Konami está realmente fora do alcance deles, eles não escolhem, eles não podem investir, porque já tem esse contrato de exclusividade com a EA. Então, licenças realmente está fora do alcance deles pelos próximos 10 anos. Não devemos ter as principais licenças do mundo, né, galera? Pelo menos a La Liga e a Premier League já é meio que confirmado. E o que eles devem fazer para conseguir sim ter um jogo melhor do que o da EA? Não vou falar que é melhor porque é algo muito relativo, tem gente que achar o PES melhor, achar o FIFA melhor, algo muito relativo mesmo. Eu curto bastante os dois games, eu estou mais isolado do PES, porque eu joguei muito PES, agora eu estou jogando mais um pouquinho o FIFA. Quem me tem lá na PS Store, na PSN, está ligado. E o que eu acho que o PES deve fazer para passar o FIFA? Bom, pessoal, acho que eles devem investir mais em modos de jogo e também um pouquinho mais na sua gameplay, na sua jogabilidade. O PES é um jogo muito difícil de ser jogado, é um jogo que as pessoas que tentam jogar o PES realmente sentem um pouco mais de dificuldade do que quem joga o FIFA. Por isso que a maioria das pessoas que jogam o FIFA por muitos anos e tentam sim dar uma chance ao PES, não conseguem se adaptar à jogabilidade, porque é algo muito diferente, é muito simulador de futebol, né galera? É algo que, para quem está adaptado com o FIFA, que é um pouco mais fácil, as skills rolam, se você bater na lógica você faz, fazendo várias skills, os passes são rápidos, vamos dizer que a jogabilidade do FIFA é um pouco mais rápida do que a do PES e vão jogar o PES não se adaptam. Por isso que as maioria das pessoas que jogam o FIFA, que é um público imenso, muito maior do que o PES, quando tentam dar uma chance para o PES, não conseguem se adaptar e acabam ficando mesmo na sua zona de conforto que é o FIFA. Então eles deviam se facilitar um pouco mais a jogabilidade, manter a jogabilidade um pouco menos simulador e um pouco mais arcade para a galera, para todo mundo se divertir, para todo mundo que pegaram o jogo em mãos conseguir ter uma certa diversão e não passar raiva e também investir um pouco mais nos modos de jogo. Porque como eu falei para vocês há anos, o que mantém o jogo vivo se o jogo não tiver um modo de jogo que seja interessante, que seja atrativo, que faça sem a galera jogar por muito tempo e não enjoar, o jogo não vai ter vida útil. Como eu falei para vocês, a Master League e o Master Lato, como eu falei para vocês, esse é um dos principais motivos para eu estar enjoado do PES 2020. Porque são muito engessados, eu faço duas, três temporadas e já não aguento jogar mais porque é tudo muito repetitivo. As cutscenes rolam em todas as temporadas, as entrevistas são as mesmas em todas as temporadas, os resultados e tudo mais, os troféus, os campeonatos são todos os mesmos em todos os anos. Então é enjoativo, sim, querendo ou não. Então isso tira demais a vida útil do game. Se tivesse um modo mais atrativo, mais completo, eu estaria jogando até hoje o PES sem enjoar, né galera? Então isso realmente é o que acontece e que sentir a vida útil do game a Konami se deve investir nesses dois fatores. Fazer uma jogabilidade mais fácil, mais simples para que uma pessoa nova que não está adaptada ao jogo consiga se jogar bem e se sentir bem, se divertir e não passar raiva e não só para quem é aquele pequeno nicho que já está adaptado ao PES há muitos anos, que só essas pessoas conseguem se dar bem com a jogabilidade do PES e também mantendo os modos de jogo bem mais completos, que isso são sim os dois que fazem o jogo ter vida útil e sim o jogo vender. Vamos para a próxima pergunta que partiu do Gui Ferreira que ele diz o seguinte, O PES 2021 deveria já vir com um novo motor gráfico e uma jogabilidade renovada para atrair novos jogadores. Usar de novo a Fox Engine no PES 2021 poderia ser um passo atrás? Bom, pessoal, é uma pergunta meio óbvia quem é companheiro aqui já sabe o quão a Fox Engine é prejudicial ao PES e o quanto eles fazem mal ao game, né galera? Porque eles limitam demais o trabalho da Konami em diversos fatores, eles não conseguem trazer mudanças e novidades porque a Fox Engine pesa, né galera? A Fox Engine pesa no produto final e eles não conseguem trabalhar em outros fatores. Então sim, é um passo para trás. Eu vou explicar para vocês, pessoal, melhor na próxima pergunta quanto a isso, mas o PES 2021, na minha opinião, eles estão sendo o pior planejamento que o PES 2020 já vendeu mal e eles anunciaram o game como vocês sabem quem acompanhou o último vídeo quem não acompanhou dá uma olhada aqui no cima eles disseram lá na descrição o PES 2020 será assim a mesma jogabilidade do aclamado PES 2020 o PES 2021 será a mesma jogabilidade e ainda falaram aclamado, né cara? O PES 2020 não foi tão aclamado assim Konami, o jogo não vendeu bem o jogo vendeu bem mal eu curti o jogo pra caramba o jogo me agradou porém não chegou nas mãos dos consumidores a galera não se sentiu interessada por jogar o PES 2020 e agora será que lançar um jogo com o mesmo prosseguimento com a mesma jogabilidade e o mesmo segmento do ano anterior será que vai ser bom? é claro que não, né pessoal? é claro que não é interessante lançar um jogo vamos dizer que é atualização ou update de um jogo que não vendeu aí a Esportes faz isso porque o seu jogo vende caminhões de escópias vende e vende muito por ano por isso que eles não investem em mudanças porque talvez a mudança não agrade talvez a galera não goste tanto assim da mudança como foi o que a Konami fez mudou pra caramba no PES 2014 todo mundo que jogava no PES 2013 mudou pro FIFA então vai ver que a Esportes prefere sim continuar na sua zona de conforto não mudar vamos dizer que uma mudança tão brusca assim na jogabilidade e manter a mesma coisa todo ano então a Esportes sim dá pra entender eles fazerem isso porque o seu jogo vende e a galera curte a sua jogabilidade então realmente não faria sentido deles mudarem tanto assim mas a Konami que o jogo não vendeu o jogo não agradou a maioria das pessoas o jogo não chegou nas mãos dos consumidores agora eles vão lançar um jogo bem parecido com a versão anterior com muitas poucas melhorias é tem tudo pra dar errado né galera tem tudo pra dar errado realmente vamos ter que esperar pra ver o que temos no momento é que o jogo será parecido que será o mesmo mas esperamos sim ter aquela luz no final do túnel que o jogo sim talvez tenha melhorias então você só vai saber se você ficar de olho aqui no canal e conferir as novidades que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias e a última pergunta do vídeo de hoje vamos ver aqui quem perguntou que foi sido Henrique Underline Albrez 1903 que eles vão ser as vantagens do PES 2021 como Season Update Bom galera eu não estou querendo meter o pau na Konami e tudo mais porque é um planejamento que talvez na mente eles possam dar certo eles estão se investindo só no PES 2022 e tudo mais porque realmente tudo indica que o PES 2022 que virá um jogo novo o PES 2021 ainda assim será o mesmo só que eu acho que não é um planejamento legal a se fazer né galera eu acho que não é um planejamento legal porque o jogo já está sentindo queda nas suas vendas eles estão melhorando e está tendo queda nas suas vendas o PES 2020 foi o que menos vendeu na nova geração que foi o Playstation 4 foi o que menos vendeu então não faz sentido eles não incluírem melhorias um jogo totalmente renovado talvez no PES 2022 esse todo esse cenário mude mas tudo indica que o PES 2021 terá uma queda ainda maior em relação ao FIFA né galera não tendo melhorias nem nada é claro que talvez o PES 2022 venha para mudar isso e tudo mais mas até o momento que nós sabemos que o PES 2021 virá a mesma coisa a galera já está muito desmotivada a jogar e talvez o jogo venha muito menos mas na minha opinião a única vantagem que vai ter em relação a ser um Season Update de uma versão a parte normal como sempre costuma sair é o preço a única vantagem é o preço o jogo vai virar muito mais barato tudo indica assim que o jogo virar 100, 50 reais mais barato então na minha opinião isso é a única vantagem de o jogo ser um Season Update é o preço que virar mais barato virar mais acessível para as pessoas comprarem por exemplo quem não comprou o PES 2020 porque estava caro coisa que eu desacredito porque estava o que 50 reais mais caro do que será o PES 2021 então poder assim comprar esse ano porque estava um pouco mais barato então a galera pode se sentir atraída por testar tudo mais mas na minha opinião isso vai ser a única vantagem do que ser uma versão normal porque uma versão normal é mais caro sim porém o jogo vem com muitas melhorias sim né galera do que virar o PES 2020 no Season Update na minha opinião a única vantagem realmente é em questão do preço e aí vocês curtiram mais o Elva Responde eu acho que sim por isso que ela será o maior número de perguntas no menor tempo possível aqui para vocês eu espero que vocês tenham curtido eu já deixo seu gostei aqui abaixo se inscreve aqui no canal futuramente teremos novidades aqui no canal e também no meu canal secundário então se você não me segue lá vai lá e me segue vocês estão vendo muitos conteúdos não me seguindo lá também até a próxima e falou